Nesse vídeo, a gente vai trocar uma ideia sobre a propriedade display inline. Você já entendeu o conceito da propriedade display, que ela controla a caixa, o comportamento da caixa, que é o elemento em si. Agora, a gente vai conversar sobre essa propriedade aqui já na prática, beleza? E falar sobre os padrões que ela tem, como que ela funciona, essa propriedade, porque ela é um pouco diferente ali do color. Por exemplo, o color red muda a cor da fonte. Eu consigo falar para você de forma direta. O display inline muda vários comportamentos, não é um único comportamento. Tem uma antes de coisa que acaba fazendo, beleza? É o que a gente chama de algoritmo, é mais próximo de um algoritmo, beleza? O rolê do display inline. A gente vai conversar sobre isso agora. Bem tranquilo, bem de boa, um papo bem suave. Vamos voltar aqui no nosso layout. Vamos entender que existem algumas propriedades primeiro que tem o valor de display por padrão inline. Uma delas é as tag A. Todas as tag A aqui tem como propriedade padrão o display inline. Então, se eu apagar o display aqui do button, que é uma tag A, e salvar ali e voltar no navegador, e dar um refresh, você vai ver que acontece umas coisas estranhas, né? Primeiro que perdeu a altura, o que está acontecendo, o que mais que acontece? Eu vou passar para você umas regras aqui que vai ficar um pouco mais claro já na explicação, mas de uma forma direta. Se liga só, a propriedade display inline, então a gente tem a propriedade display em si. Então, eu vou deixar aqui em cima para a gente. A gente está conversando sobre a display. E aí, a gente está falando agora sobre a display inline. Então, a gente tem aqui o rolê do inline. Vou deixar aqui em azul. Inline. O inline tem algumas regras que é importante entender. Primeira coisa que você tem que entender do inline, aí eu já vou te comprovando ali no nosso código. A primeira coisa é a seguinte. O inline faz com que permite, na verdade, que elementos inline fiquem um do lado do outro. Então, o comportamento sempre é. O elemento vai ficar um do lado do outro, né? Como a gente está vendo aqui, toda a tag A está uma do ladinho da outra. Top. Bem bonitinho. Bem feliz. E além disso, o display inline, é de deixar um do lado do outro, sempre vai ser a ordem. Vai ser colocar o máximo para a esquerda possível. O que quer dizer isso? O máximo para a esquerda possível. A gente olhar o nosso layout aqui. O skills e projetos e sobre, ele está seguindo exatamente a ordem do HTML. A gente tem primeiro skills, depois projetos, depois sobre. Então, o primeiro ele foi para o skills, jogou para a esquerda. Depois ele pegou, tentou jogar projetos, o máximo para a esquerda que deu, na mesma linha, né? Porque permite deixar na mesma linha. É a ideia de inline. Esse é o mais óbvio, é a parte mais óbvia do algoritmo. Então, fica do ladinho o projetos feliz. O sobre é a mesma coisa. Pô, cabe do lado, ainda cabe do lado sobre? Cabe? Então, quando não couber mais, vai cair para a linha de baixo. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar isso aqui, ó. Só vou tirar o display block que a gente colocou na nossa nave, né? Inline block, perdão. Vou deixar o block aqui, que é o padrão. Vou deixar as caixas, que é interessante para a gente ver, ó. Então, eu vou diminuir o tamanho da janela aqui, ó. E uma hora que não couber mais, ó, repara que cai para a linha de baixo, ó. Tá vendo? Show? Então, essa é a ideia. Mas quando cai para a linha de baixo, cai para onde? Para a linha de baixo. Cai para a linha de baixo. Bonitona ali. Desce o rolê. Mas, além disso, além de cair para a linha de baixo, continua com a mesma regra. Tentando manter o elemento na ordem do HTML que está em primeiro, mais para a esquerda possível. Então, por exemplo, quando caiu de novo aqui, ó, caiu o primeiro download, porque o contatos cabia. Quando o contatos não cabe mais, ó, deixa eu tentar diminuir, aí ele vai para o lado esquerdo, porque ele vem primeiro na ordem do HTML. Isso tem que estar bem claro para você. Beleza? Senão vai atrapalhar na hora de você criar os seus layouts. Então, a primeira coisa que tem é isso. Então, fica, permite, né, a mesma linha. Vou colocar de forma resumida aqui, ó, mesma linha. Só vai escrever aqui, ó, mesma linha. Show? Essa é a forma resumida que a gente consegue enxergar o nosso display inline. Depois tem mais uma coisa. Infelizmente, o display inline, aí, ele tem um rolê. Essa daqui eu acho que eu tenho que colocar aqui como mais, ó, só para a gente ter como ideia. Uma coisa que a gente pode enxergar como uma forma negativa, aí, mas não necessariamente é negativa, top, mas a gente vai chamar de negativa só para ter uma referência, é que o display inline não permite a gente usar duas propriedades, que é o idf, na verdade, ela permite, né, só não funciona, que é o idf do rolê e o rate. Essas duas propriedades, elas não funcionam junto com o idf, top. O que é o idf e o rate? É largura e altura. No começo, eu confundia muito no inglês, o idf eu tinha que lembrar que era largura e o rate e altura, e eu não conseguia lembrar. Eu lembrava das duas propriedades, mas não sabia qual que era a largura e qual que era a altura. O jeito que eu fiz para decorar isso, no começo, me ajudou bastante, foi assim, ó, a letra W, ela é mais larga, certo? Proporcionalmente, aqui é a ideia. E a letra H, ela é mais alta. Então, o H do rate é a altura e o W do idf é a largura. Isso me ajudou no começo, talvez te ajude aí. Então, essa dica aí para ver se te ajuda. Então, essas duas propriedades, você não consegue usar, não dá para usar, beleza? Infelizmente, elas não funcionam com o inline. Vou provar para você aqui, ó, e já está aprovado, na verdade. A gente tem a altura aqui e o padrão, eu falei que o navegador define para algumas tags, já tem o display como inline, ou como inline, ou como bloc. Então, o próprio navegador faz isso para a gente. Então, se a gente deixar aqui, ó, o display, só para deixar declarativo, o display inline, apesar de já ser inline, o nosso botão, vou salvar, porque ele é uma tag A, repara que não está definida a altura, mesmo ela estando no nosso código aqui, ó, o rate. Eu posso aumentar isso aqui, ó, para 2.000, não vai funcionar, ó. Está vendo? Não funciona. Mas aí você chega aqui e coloca 200, só para a gente ver, ó. Não funciona mesmo. Então, não tem o que fazer. E largura? Eu consigo mexer com a largura? Vamos ver. Width, 2 pontos, 200px, ponto e vírgula. Também não funciona. 400, não funciona, beleza? Mas esse comportamento existe, você já sabe que isso não é um bug, isso é algo esperado. Aí a pessoa fala, não é um bug, tinha que funcionar. Não tem que funcionar. Não foi desenhado para isso, beleza? Não foi projetado para isso. Esse é o padrão da propriedade. Para de lutar contra as coisas que foram definidas por outras pessoas. Existe um porquê o display in line não define largura e altura. Por que tem esse comportamento? Porque o display in line é usado internamente também para definir exatamente cada uma das palavras. Está vendo que você tem as palavras aqui, as letras, perdão? Então, essas letras e palavras todas é usado o display in line para deixar uma do lado da outra. E não tem porque você definir largura e altura para uma palavra em si, para o texto, né? Para a letra. Eu estou falando para a letra e para as palavras. Então, não faz sentido, top. Esse é o rolê. Não faria nenhum sentido mesmo. Então, respira. Antes de criticar o rolê, dá uma respirada aí, se acalma. Que esse é o comportamento. Só tem que lembrar desse comportamento na hora que você for codar. Então, não dá para definir o idf e hate. Top, essa é a primeira coisa. O que mais que a gente tem de comportamento? Tem um comportamento que eu vou mostrar para você agora na prática que é o seguinte. Todos os displays in line ganham outro comportamento. Eu vou até pegar uma outra cor que esse é um pouco diferente. Nem vou definir como positivo nem como negativo. Esse é o comportamento mais obscuro que a galera demora um pouco para entender. O display in line, todo elemento que é display in line, a caixa do elemento. Lembra que a caixa é a tag A. É tudo que ela envolve. A caixa em si, ela ganha um comportamento de uma palavra. Vou deixar aqui. Comportamento de palavra. Certo? O que eu quero dizer comportamento de palavra? A caixa ganha um comportamento de palavra. Vou provar isso para você agora. Top. Então, a caixa em si vira uma palavra. Bacana? Então, o que eu estou querendo dizer é que o botão, quando eu coloquei o display in line, na verdade já é por padrão porque é uma tag A. Então, o botão e todos esses links tem um comportamento a caixa que o envolve de uma palavra. Cada um é uma palavra. Repara que dentro do nosso botão tem duas palavras. Download e SV. Eu não estou me referenciando as palavras que estão dentro. Eu estou falando da caixa em si, da tag A. A tag A toda vira uma palavra só. Eu vou te provar isso. Calma que eu vou te provar aqui. Aí você vai entender. Então, vamos fazer o seguinte. Para provar, eu vou tirar a nossa margem aqui. Vou tirar a margem do lado direito. Vou tirar aqui a margem do right. Vou salvar, voltar no navegador e dar um refresh. Olha que interessante. a gente tem um espaço entre cada uma das tags A. Um espacinho. Aí você pode falar é só pegar o reset e tirar a margem. Talvez o navegador tenha colocado essa margem em todas as tags A. Do lado direito apenas, inclusive. Não do lado esquerdo. Do lado esquerdo aqui não tem. Só do lado direito. Então, vamos remover essa margem das tags A lá no nosso reset. Então, vou colar aqui no... Ah, já posso até incluir aqui. Vírgula A. Vou incluir já no vírgula. Lembra que vírgula é essa tag e essa tag vão ter margem zero. Quando você quer adicionar duas tags aí com o mesmo comportamento, com a mesma propriedade, você pode economizar a linha em vez de fazer assim, né? Senão a gente teria que fazer desse jeito aqui, ó. A, abigode por abigode, margem, 2.0. Então, uma forma de economizar aí é só colocar uma vírgula A. Então, vamos ver se é isso. Será que essa é a margem do rolê, né? Vou apagar aqui, vou salvar, voltar no navegador e dar um refresh. Não aconteceu nada, beleza? Continua a mesma coisa. Mesmo adicionando o A aqui, não funcionou. Então, não é isso. Vou tirar esse reset, voltar no navegador e dar um refresh. Não é esse o rolê. Não é por aí que a gente vai. Por que que existe esse pequeno espaço? Aí eu vou explicar pra você. Eu falei pra você que é o comportamento de uma palavra. Então, o A inteiro aqui é uma palavra. Esse daqui também é uma palavra. Esse daqui também é uma palavra. Eu sei que dentro do A tem uma palavra, beleza? Mas não é isso que eu tô me referindo. Tô referindo a tag como um todo. A área vermelha como um todo. Tanto que se eu colocar aqui skills de front-end. Só pra deixar bem claro. Agora nós temos três palavras dentro da tag A. Essas palavras, beleza. Mas o A em si virou uma palavra. O outro A aqui embaixo virou uma palavra. Top. Agora vamos entender por que que eu tô falando isso. Então, não tem esse espaço? Quando a gente dá um espaço aqui dentro, é criado um espaço. Show? Esse espaço maroto aqui. Exatamente esse espaço. Se eu vier aqui, o que acontece se eu vier no meio do texto, que é o que tá dentro ali do nosso A, e dar um enter? Você tá falando? Se você der um enter, teria que quebrar a linha também no navegador. O navegador teria que dar um enter também. Isso não acontece. Tá vendo? Quando você dá um enter num conteúdo que tá dentro de uma tag, infelizmente, o que acaba acontecendo não é o enter, beleza? Você acaba, na verdade, dando espaço. Por quê? Porque a gente usa muito pra indentação, pra indentar o código que eu comentei lá na primeira aula, pra realmente garantir uma leitura boa. Então, é muito comum a gente fazer isso aqui, ó, também, ó. Quando a tag começa a ficar com conteúdo muito grande, a gente envolve todo o conteúdo da tag dessa forma. E aí, se eu fizesse isso, eu teria um enter antes e um enter depois, beleza? Seria meio bizarro. Repara que não fica com esse enter mesmo, né? Eu vou falar por que que desceu aqui, aí eu vou te mostrar. ó, repara que já desceu aqui, ó, apagou, né, ó. Tirou esse espacinho. O que aconteceu, né, pra tirar o espacinho? A gente já conversa sobre isso, sacou? Então, esse é o rolê, ó. Por enquanto, o que eu quero que você entenda é isso. O que acabou acontecendo? Como é que a gente... O que a gente tem, então? Vamos pensar aqui. Se eu dou o enter no meio do texto, eu tiro o comportamento da palavra. É, se eu dou um enter dentro do texto aqui, ó, no front-end, na real, o que eu tô fazendo é dando espaço. Lembra que eu falei que o A aqui, cada A é uma palavra? E no final de cada A tem um enter. Então, esse enter é a mesma coisa se eu tivesse feito assim, ó, e dado um espaço aqui na frente, ó. Vou salvar e vou te mostrar, ó. Beleza? Continua com o espaço. E se eu remover esse espaço aqui, ó? Se isso aqui é uma palavra e esse outro A é uma palavra, se eu remover e salvar, some o espaço. Isso não é um bug, né? Ah, mais um bug do CSS. Isso não é um bug, é um comportamento esperado. Você que não tem conhecimento sobre ele, que você chama de bug. Top? Então, se pra remover esse espacinho, se caso eu quisesse, era só realmente remover aqui tudo, beleza? E aí que é coisa muito doida. Se eu tô removendo o espaço, né, entre cada uma das tags A, eu transformei todas elas em uma palavra só, fragou? Porque se você realmente remover aqui, ó, de skills, eu apagar. De front-end, eu apagar. Eu transformei uma coisa que era skills em uma palavra, de que era outra palavra e front-end que era outra palavra numa palavra só agora, porque não tem mais os espaços que é o que separa uma palavra da outra, certo? Vou salvar, botar no navegador, dá refresh lá, transformei tudo. Então, na visão da tag, beleza? Lembra que é a tag, a gente transformou tudo numa palavra só. Então, se eu quisesse tratar de forma isolada cada uma das palavras, pra mexer com posicionamento ou coisa do tipo, eu conseguiria fazer isso. Top? Então, eu vou dar um enter aqui só pra mostrar pra vocês de novo com os espaços, ó. Você vai ver que vai voltar os espaços no rolê, ó. Se eu der o enter, volto o espaço ali, que o pessoal chama de bug, mas não é bug. Mas tudo bem. Então, essa é a estrutura. O que a gente ganha com isso? Com esse comportamento de palavra, né? Porque a gente já entendeu que a gente perde ali, pelo que eu coloquei, a gente perde o... Mesma linha, a gente perde... Deixa na mesma linha, mas a gente perde a largura e a altura. Não tem definição de largura e altura. E aí, tem o problema, não. Tem outra coisa, que é o comportamento de palavra. Qual que é a vantagem desse comportamento de palavra? É o seguinte, ó. Se você quisesse centralizar esse texto aqui, né? Como é que você faria? O texto que tá dentro do A. Se você quiser centralizar o texto que tá dentro do A, você pode usar uma propriedade no A aqui, chamada TextAlign. E aí, você centraliza o texto que tá dentro do A. Top? Mas não é o caso que a gente quer. Eu quero centralizar cada uma dessas listas, todas esses itens, no meio aqui, ó. Deixar no meio, todos juntinhos, do jeito que tá aqui do lado deslocado pro lado de esquerdo. Eu quero jogar no meio. Se eu jogo na tag A o TextAlign e mudo o comportamento do conteúdo que tá dentro, então eu jogo na tag A, não muda o comportamento da tag. Lembra que eu te falei lá no vídeo anterior, beleza? Sobre a base aí do display, que algumas propriedades mudam o texto e outras propriedades mudam o efeito da caixa. Aqui, o display muda o efeito da caixa. Background, color, muda a cor da caixa, não muda a cor do texto, mas color muda a cor do texto. Então, algumas propriedades afetam o texto, o conteúdo que está dentro da caixa e outras propriedades afetam basicamente a caixa em si. Então, se eu quero mudar o comportamento do A, centralizando todos os As, colocando pro centro, eu tenho que colocar a propriedade de TextAlign no PIE. Olha só, o PIE é a nave. Então, se eu chegar aqui, TextAlign dois pontos, center, ponto e vírgula. Volto o navegador, dou um refresh, ele centraliza. E centraliza porque a cada tag A é uma palavra, fragou? Cada uma delas. E a gente pode transformar todas numa só, se a gente quiser, pegando o código aqui, e deixando tudo na mesma linha. Eu quero transformar essas duas numa primeira. Aí vai sumir o espacinho ali. Show? Funciona de boa. Essa é a parte legal. Aí, o que mais que a gente pode falar aqui desse rolê? Se você jogou pra esquerda, você também pode jogar pra direita. Então, vamos tentar esse negócio pra direita aqui. Então, vou pegar aqui e jogar para direita. Opa, é aqui mesmo. O Text Align, a gente joga como Right. Em vez de Left, que é o padrão, joga como Right. Então, você tem controle desse menu. Isso aqui já parece com alguma coisa que a gente tem no nosso layout, né? Tá vendo? Dá pra fazer dessa maneira, dá pra ir pra esse caminho. Serião, dá mesmo. A gente pode fazer assim e tem outras maneiras mais fáceis. Eu vou mostrar todas aí pra vocês. Então, esse é o rolê. Você consegue posicionar de boa aqui pro lado direito. Apenas usando o Text Align no Pai ficou bem mais simples. Mas se você conhece o comportamento do Display In Line, você só consegue fazer isso tendo conhecimento das três coisas que eu te passei. Que o Display In Line ele deixa na mesma linha. Os elementos que tem Display In Line e dois elementos Display In Line fica tudo na mesma linha. Que ganha... A gente não consegue definir em largura nem altura. Só essas duas propriedades. Beleza? E também a gente tem esse problema... Problema não, né? Tem esse ganho que é o comportamento de uma palavra. Nenhum problema, né? Só é o algoritmo pra você entender no algoritmo, na real. Show! Tem mais uma coisa que dá pra usar no Text Align, que é o Justify, que é o Justificado. Então, vamos usar o Justificado e vamos ver o que acontece. Voltar aqui e dar um refresh. Justificado. Justificou, juro pra você. Por que que justificou? Quando você usa o Text Align justificado, isso, o Text Align Justify, qual que é a sacada? Ele justifica o texto, mas ele não justifica a última linha. Quando você tem um parágrafo grandão, não é justificado essa última linha. Então, olha que interessante. Se eu vier criar um parágrafo aqui, só pra eu te mostrar, eu vou criar um P e vou criar um texto. Loren, deixa eu ver se esse texto é o suficiente aí. Olha lá. Eu vou criar um pouquinho maior. Eu vou copiar esse texto aqui, todo, e vou colocar aqui de novo no começo. Então, tem dois. Se eu pegar esse texto todo e justificar, então, eu vou vir aqui no nosso índex e justificar o texto todo. P, a bigode, a bigode, Text Align, Justify. Vou te mostrar aí o que eu tô querendo dizer. Justificou, o texto está justificado toda vez que eu diminuo. Só que repara que a última linha não fica justificada. Justificar é distribuir que no começo vai ter uma palavra e no final vai ter uma palavra sempre grudadinha. Tá vendo? Sempre tem. Não fica aquele buraco quando a gente coloca uma alinhação pro lado esquerdo ou pro lado direito que ficam os buracos quando a palavra quebra ela desce, né? Ele distribui as palavras mas a última linha nunca justifica. O problema do nosso layout aqui em cima porque parece não estar justificado o conteúdo do A aqui, né? O conteúdo da caixa, na verdade, da nave e que cada um é uma palavra que são os As. O que está acontecendo é o seguinte? A gente só tem uma linha. Portanto, essa uma linha também é a última. Então, acaba não justificando. Mas só pra gente mostrar o efeito, vamos ali na índex, ó. Eu vou copiar vários itens de menu aqui, ó. Olha lá. Você repara que agora justificou, né, ó? Encaixou aqui, ó. Ele sempre vai deixar justificado, ó, de alguma maneira. Olha lá. Tá vendo? Mas a última linha não, ó. Então, se você precisasse de um comportamento desse, em algum menu, ó, você conseguiria, beleza? Aí você fala assim, Ah, Marco, então quando eu dou justificado? Eu não quero que você decore isso. Isso não vai te ajudar em nada. O que eu quero que você entenda é como funciona a propriedade pra quando você ver um layout você saber resolver esse layout. Você vai ficar assim, ó. Isso aqui você vai usar nesse momento. Isso aqui você vai usar nesse momento. Eu vou estar fazendo você se acostumar mal e não aprender de verdade. Você tem que aprender como a propriedade funciona. E quando você entende mesmo como a propriedade funciona e você olha o layout, você consegue testar umas possibilidades. Ah, essa propriedade, será que funciona legal pra deixar esse elemento um do lado do outro? Será que é essa? E você tá testando sabendo o que você tá testando. Você não tá chutando a esmo? Ah, deixa eu chutar aqui, ó. Vou chutando lá todas as propriedades de posicionamento pra ver se funciona. Então, por favor, não chute. Entenda a propriedade. Depois que você entendeu, você usa ela dentro do seu layout. Não tem bala de prata, não tem solução milagrosa, não tem aqui um algoritmo bonitinho que vai te passar. É assim, copia esse código que vai dar certo. Isso não é programar, isso não é aprender. Isso é você se enganando, fechou? Então, esse é o rolê. Então, você entendeu o rolê, né? Do display justify de boa na felicidade. Então, é isso que eu queria passar basicamente, né? Deixa eu te apagar aqui que isso aqui ficou uma zona, né? Deixa eu apagar até aqui. Apagar essa daqui, beleza. Vamos ver se está legal lá o nosso layout. E eu vou deixar centralizado só pela zoeira aqui, ó. Vou deixar o nosso índice aqui, ó. A nossa nave centralizada. Esse conceito da caixa tem que ficar bem claro. O que é caixa, o que é texto. Beleza? Tem mesmo. É importante. To te fechar, beleza. E é isso. Tranquilo? Não tem mais nada pra falar acho que do display line. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que tenha conseguido entender qual que é a sacada do display line. É só isso mesmo. Não tem mais nada além do que eu te passei. Ah, tem mais uma coisinha que eu vou comentar rapidamente. Lembrei agora. que é importante. Beleza? Então, vamos voltar ali pro nosso rolê rapidamente aqui, ó. Além disso que eu comentei tem esse rolezinho aqui, ó. O display line quando você coloca display line o que define o tamanho da caixa já que não tem largura e altura é o conteúdo. Então, deixa eu colocar isso aqui. Isso aqui é interessante. O que define o tamanho da caixa isso aqui nem é positivo nem é negativo também. Vou colocar uma bolinha. O que define o tamanho, beleza? Por padrão, assim quando você atribui é o conteúdo. Só pra você ter em mente aí já. Então, quando você joga esse rolê a definição é o conteúdo. Repara, quanto mais o conteúdo cresce mais a caixa vai crescendo. Quando a gente colocou se tinha só skills aí a gente tinha só a palavra skills sendo envolvida. Depois a caixa que é a parte vermelha. Quando a gente adicionou the front-end aí adicionou essa rolezinha aqui. Inclusive, vou apagar esse the front-end que não faz mais sentido, né? Deixar só skills ali pra gente, ó. Apagou, salvou volta no navegador e dá um refresh. Show? Agora sim. É isso que eu queria te passar aí de conhecimento sobre display line. Tava quase esquecendo esse rolê aí. Valeu, brigadão e bora pro próximo vídeo.